Eu queria só fazer um comentário porque eu recebi o plano de governo do Folador e até conhecidos meus fazem parte do grupo que estão assistindo e eu, cara o plano dele tem 19 páginas 19 páginas o que me chamou a atenção é que são duas páginas dedicadas à gestão do futebol 9 páginas dedicadas à gestão da marca do Curitiba 9 páginas dedicadas à gestão da marca do Curitiba um cara de material de agência típico então até deixo aqui já um comentário para o nosso querido Luiz Adriano nossos amigos que estão assistindo aí eu fiquei um pouco frustrado com o espaço dado ao futebol no programa oficial de governo deles fala-se muito, obviamente, em finanças governança como é o perfil do Folador acho que o Curitiba tem um problema de gestão de marca muito claro que é um problema que eu já falo há muitos anos disso há um problema de gestão de marca do Curitiba quase histórico e que realmente tem que ser atacado mas essa realmente não é a prioridade em relação principalmente num país que é o maior exportador de jogadores de futebol do mundo num país que com uma taxa de câmbio que você forma jogador com custo em real e vende com preços em euros para um mercado que é demandador ah, covid e tal isso passa quer dizer, a gente já está num mercado tentando caminhar para uma melhora aí mas de fato vender jogador no Brasil tanto do ponto de vista de você baratear o custo do teu elenco quanto você fazer receita está aí o Atlético para dizer isso o Atlético é um exemplo dos melhores para se usar e na proposta do folador pouco se fala sobre isso pouco se fala se fala muito dessa questão da concentração de poder dessa necessidade de mudança como você falou dessa figura de você ter um grupo e tudo mais mas não se fala efetivamente o seguinte categoria de base não se fala sobre o processo de scout contratação análise de desempenho uso de tecnologia tudo o que precisa ser feito e que se faz hoje para você transformar o clube quer dizer o Curitiba é um clube com um tamanho que ele não vai poder se dar o luxo de se reorganizar fora de campo para se organizar dentro de campo depois o cara vai pegar o ônibus vai entrar com o ônibus que está descendo uma ladeira e vai ter que se virar então eu confesso que o programa de governo na parte relacionada da gestão finanças governança e tudo mais isso me tranquiliza agora não dá para você ver um plano de governo do Curitiba em que você pega duas páginas para falar sobre gestão do futebol e nove páginas para falar de gestão da marca e até para cumprimentar Fernando que você está falando esse para mim é o maior desafio de qualquer um dos grupos que assumiu Curitiba daqui para frente porque a gestão do Samir Namur a gestão não a candidatura do Samir Namur lá em 2017 ela trazia muitas ideias de aproveitamento da base e automaticamente a criação dessa receita com a venda de jogadores isso todo mundo dentro do Curitiba é consciente com qualquer grupo político que você converse nesse sentido o Atlético é um exemplo há várias diferenças de receita hoje entre Atlético e Curitiba mas qual é a mais gritante vocês são mais especialistas do que eu para falar a mais gritante é venda de jogador é muito claro isso há uma diferença gigantesca então o Curitiba precisa além de formar de ter uma ideia de formação colocar esses jogadores na vitrine esses caras assumirem o protagonismo e serem vendidos a ideia do Samir Fernando era essa a grande questão é que como você disse muitas vezes o clube Curitiba pelo tamanho que ele tem e aí receita tudo isso precisa ser levado em consideração muitas vezes o cara precisa ficar pagando incêndio e aí ele deixa a convicção aqui do ladinho convicção dá uma descansada aqui agora que eu vou atacar o problema central e você precisa de alguma forma tocar as duas coisas paralelamente essa grande reformulação macro mas ao mesmo tempo atacar o maior problema o que eu costumo dizer nos meus comentários aqui nos meus espaços é que o Curitiba ele sempre quer resolver o problema da próxima semana mas ele não sabe o que ele quer ser daqui 10 anos não sabe e é isso que o Curitiba precisa definir e é isso pessoal que estiver acompanhando a gente deixa o like aí no vídeo também se inscrevam no canal o Euler o Guilherme tocou nos pontos aqui a gente acabou de sair de uma live o Euler com o Marco Aurélio Cunha convido todos a assistirem a live porque foi muito bacana mesmo e a gente estava debatendo esses pontos sobre essas mudanças rápidas que aconteceu muito bom né Euler 13 clubes da Série A trocaram de treinador esse ano de 2020 é uma loucura o que o Guilherme falou estamos prestes a bater o recorde se esse brasileiro continuar dessa maneira vamos bater o recorde de treinadores trocados são 6 em 8 rodadas é insano o Fernando complementou muito bem aquela pergunta que eu falei sobre o plano diretor hoje se eu sou um torcedor de qualquer clube do Brasil votante vou acompanhar uma eleição eu olharia com muito carinho para um plano diretor para o plano de governo o que ele falaria do futebol principalmente das categorias de base e quando a gente fala da base do coxa a gente tem que tem que fazer uma análise mais profunda porque assim o clube que tem uma estrutura lançou uma estrutura nova em 2018 muito boa é talvez menos do que a do do Atlético Paranaense mas uma baita de uma estrutura é a quarta equipe que mais utiliza as categorias de base no Brasil só que um dos problemas do Curitiba é perder muitos talentos né quando por não renovação de contratos algumas dispensas a gente não consegue entender muito bem essa transição que é feita nas categorias de base do Curitiba Guilherme e o ponto que eu quero chegar aí contigo é sobre essa não só importância mas o produto na categoria de base a gente está falando entre todas as equipes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro o Curitiba está entre as cinco que mais utilizam as categorias de base só que não tem a mesma lucratividade na venda de atletas porque muitos desses atletas acabam saindo você vê isso esse problema como algo que talvez talvez o Wilson não sei o candidato os outros candidatos quem teria ou quem consegue olhar com bons olhos para trabalhar essa categoria de base de maneira efetiva para ter o ganho técnico que é um ganho muito importante mas também ter esse ganho financeiro que é o que muda o patamar do clube o vizinho aí do Curitiba o Atlético Paranense conseguiu mudar a realidade deles com venda de atletas o Flamengo conseguiu o Palmeiras conseguiu o São Paulo vem mantendo uma estrutura o Atlético Mineiro são clubes que vendem muito Grêmio e Inter conseguindo trabalhar bem a categoria de base você acha que o Curitiba tem a possibilidade de fazer isso ou algum desses presidentes consegue colocar isso e mudar essa realidade aí do clube? Olha, Euler primeiro eu acho que um detalhe importante citar você falou sobre a questão do Wilson e eu falei sobre como ele é um influenciador das eleições eu até vi que teve gente ali nos comentários que colocou pô Guilherme ele apoiou um candidato na eleição passada e perdeu então você acha que ele é tão influente é que eu vejo situações bem diferentes uma coisa é você dar o apoio a um candidato a outra é você ser o candidato participar de debates estar exposto o tempo todo então são coisas pra mim que são bem diferentes ele é muito mais influenciador a partir do momento que ele é candidato esse é um ponto outro sobre categoria de base Euler precisa ter convicção se não tiver convicção não tem como se no primeiro resultado você já mudar o seu plano de apostar na base você vai sofrer o próprio exemplo do Atlético ele é muito bom o Atlético conseguiu muito sucesso em 2018 e 2019 só que agora quando está numa situação mais próxima ali da zona do rebaixamento está no momento de mudança de técnico muita gente já questiona o método quando o problema não está no método você tem outros problemas que explicam o Atlético estar nessa situação e aí de novo eu vou utilizar a gestão do Curitiba do Samir Namur como referência pra gente entender como não dá pra se entregar a primeira pressão o primeiro time do Samir que é ali de janeiro de 2018 ele é todo da base todo da base até o técnico o Sandro Forner era da base por quê? Curitiba foi finalista do Campeonato Brasileiro Sub-20 com uma geração muito interessante de jogadores em 2017 que tinham ali a perspectiva de renderem pro clube e o Curitiba foi muito radical naquele momento colocou todo mundo pra jogar renovou o contrato de todo mundo durante muito tempo porque eles estavam com a ideia de apostar na base que ele era um pilar da nova gestão até aí nenhum problema só que se você apostar sem moderação você vai sofrer também não dá pra formar um time só de garotos ainda mais num ano que o clube estava voltando pra segunda divisão em 2018 aí o Curitiba sofreu demais chegou ali no primeiro semestre de 2018 desmontou esse time mandou o técnico embora contratou um monte de jogadores mudou a política de contratação e aí mudou o projeto e aí começou a apagar incêndio e não parou mais tá apagando incêndio até hoje mudança de comissão técnica e de diretora de futebol é mais uma ação de apagar incêndio então apostar na base sim não é só formar jogador você tem um mecanismo pra levar esse cara pro profissional e aí quando você coloca pra jogar você tem que ter convicção se não tiver convicção você vai ceder e se você vai ceder você vai contratar mais um jogador daqui duas semanas porque você não vai apostar no cara que tá na tua casa legal agradecer só pra eu lembrar um ponto que é interessante Guilherme que a maior venda da história do Curitiba o Ian Couto foi um atleta que quase saiu de graça quase que o clube perdeu esse atleta porque tava lá na base e só procuraram ele depois da seleção é o o Ian Couto ele conseguiu ser uma ótima venda porque o Curitiba ainda teve habilidade numa renovação de contrato que era muito arriscada porque tudo estava favorável ao jogador e aos seus agentes no momento da negociação ele tinha só um ano de contrato e aí multa fica mais baixa lucro do clube o teu poder de barganha pra renovar com o jogador porque daqui seis meses ele já pode fazer um pré-contrato o Curitiba conseguiu uma ótima venda também por isso analisando essa circunstância renovou o contrato com um salário muito alto e vendeu o jogador maior venda da história valeu muito a pena maravilha então obrigado o Luiz Adriano que mandou mensagem o Glaucio Fontana aqui falando também que o Curitiba precisa aprender a lançar valorizar e vender jogadores essa deve ser uma fonte prioritária de receitas o Raoni Monteiro também falando que muitos clubes enxergam a base como custo obrigado pelas mensagens também gente se inscrevam no canal é importante pra gente Guilherme eu queria te ouvir um pouco a gente fez uma live já sobre a situação financeira primeiro analisando aqui internamente a situação do Curitiba com base no balanço publicado balanço de 2019 publicado pelo clube esse ano a gente analisou ali deslinchou um pouco explicando os detalhes da dificuldade financeira do clube e depois a gente te convidou pra falar um pouco de como das implicações que isso tem no próprio campo eu queria te ouvir um pouco então uma continuação dessa nossa conversa anterior sobre o atual cenário que o novo presidente vai encontrar aí pro Curitiba qual é o legado dessa gestão do Samir Namur que Curitiba o novo presidente vai encontrar já sabendo aí que o Curitiba de dezembro é um e o Curitiba de março é outro pode ser outro porque o campeonato vai acabar só no ano que vem legado legado esportivo Munir legado esportivo vai depender de quando for a eleição cara porque eu não vejo uma transformação do clube não o clube não se transformou o clube está pagando incêndio então o único legado possível é a vaga na primeira divisão não é pouco é verdade não é pouco mas é o único legado possível ou se a eleição acontecer em dezembro vai o legado é a distância para a zona do rebaixamento porque em termos de futebol o Curitiba teve uma queda financeira e ela precisa participar desse cenário porque influencia diretamente na tomada de decisão dos dirigentes o Curitiba teve uma queda financeira histórica quando ele fica na segunda divisão de 2018 para 2019 a gente já falou sobre isso a permanência na série B em 19 foi muito mais grave do que a queda em 2017 porque daí já não tinha o contrato com a televisão o contrato para quedas que o Fernando sempre nos ensinou que era um mecanismo para os clubes terem uma receita garantida para o primeiro ano de série B e aí o Curitiba sai de uma receita de televisão de 30 milhões e vai para 6 recebe igual a todo mundo e isso cara isso torna a situação desesperadora Curitiba não poderia ficar mais um ano na segunda divisão e aí começa o trabalho de emergência então legado esportivo de uma reformulação com clube com ideias claras com aposta na categoria de base com método de contratação não não até pela mudança que aconteceu agora há pouco Curitiba tinha o Rodrigo Pastana como diretor executivo e ele é um profissional que tem como característica ser um centralizador ele centraliza muito essa questão das contratações não da decisão final mas do processo das contratações tudo passava muito por ele e agora o Curitiba saiu do Pastana e foi para o Pelaipe e eles são dirigentes antagônicos o Pelaipe é aquele dirigente mais tradicional do cara que lida com o vestiário estava até no Flamengo exercendo esse papel ali de gestão de vestiário diretamente e ele é um dirigente totalmente diferente então mudou o dirigente mudou o técnico o Barroca tinha uma ideia um tipo de jogo que queria desenvolver com posse de bola tentando ser ofensivo o protagonista não conseguiu vem o Jorginho o Jorginho tem ideias também antagônicas então o único legado aí é a permanência na primeira divisão se a eleição for em março se não é a pontuação na tabela é a diferença para a ZR o legado é esse e aí é a pontuação e aí é a pontuação e aí é a pontuação